Oi pessoal, tudo bom com vocês? Viemos aqui pra mais uma história do nosso mundo gringo Sim, esse dezembro todo dia Tem vídeo todos os dias Se você não viu ainda, volta aí Porque tem vídeo todos os dias em dezembro E já vai deixando o seu joinha Já vai compartilhando essa história Se inscrevendo no canal Que quando a gente chegar aos 100 mil inscritos Eu vou contar a minha história do mundo gringo E ó, vai valer a pena Aliás, é uma história terrível Mas foi um grande aprendizado E tenho certeza que pode ser um grande aprendizado Pra muitas mulheres Bom, a história de hoje, gente Pra falar a verdade, ela não me mandou essa história Eu vi essa história Ela deu um share no Facebook Tinha vários compartilhamentos dessa história Eu entrei em contato com ela Que... Eu entrei em contato com ela E pedi autorização Pra contar a história dela Aqui no mundo gringo Ela veio conhecer o canal, viu vários vídeos Foi até legal Porque ela acabou se inscrevendo no canal, né E várias outras pessoas Que viram o meu comentário lá Acabaram falando Que legal Eu não sabia que tinha um canal Com histórias assim E sim, tem o nosso Então a história dela Tá aqui imprimida Eu imprimi no Facebook Gente, eu achei a história dela incrível Porque é assim Bem aquela coisa de Quando a gente tem fé mesmo Você tem fé que tudo de bom vai acontecer na sua vida Não tem acreditado Livrar-nos de todos os males Então às vezes acontece coisas na nossa vida Que Deus está nos livrando A gente acha Ai, por que que foi que aconteceu isso comigo? Ele era o homem da minha vida Era com ele que eu queria ficar Mas Deus tem uma coisa muito melhor pra você Pode ter certeza Que se ele tirar alguma coisa da sua vida É pra colocar algo muito melhor pra você Então vamos lá ler a história de hoje Ela diz o seguinte Eu vou ler como ela escreveu lá no grupo, tá Boa noite, meninas Já entrei nesse grupo faz tempo Mas nunca cheguei aqui para contar minha história Vamos no início Senta que lá veio a história Então senta aí, pega a pipoca Que lá veio a história aí Vamos lá Eu estava noiva Faltavam quatro meses para meu casamento Estava nesse relacionamento há quatro anos Mas ele era totalmente abusivo Mentiroso e sonso Minha mãe nunca esteve feliz com meu relacionamento Se eu contar tudo aqui vai dar até um livro Eu sou evangélica Em um dia de culto Um pastor que foi pregar na minha igreja A minha mãe também é pastora Ela colocou Me olhou e me disse Que Deus mandou me dizer Que eu não iria me casar Que aquele casamento não era de Deus Que meu noivo era um galinha sem vergonha E se eu insistisse Seria um sofrimento Que ele levaria Que ele levaria até mulher na minha porta Isso sem olhar na cara Isso sem o pastor olhar na cara do meu ex-noivo Então ela foi numa igreja evangélica A mãe dela é pastora Eu já fui em igreja evangélica Tem um momento lá de revelação E o pastor fez essa revelação para ela Falou que o noivo dela era um galinha Um sonso mentiroso Que ia chegar a levar a mulher na porta dela E ela, né Sempre com muita fé Bom, ela disse que no momento que ouviu isso Ela pensou Meu Deus, que louco esse pastor Que loucura esse homem está dizendo Meu noivo tem defeitos Mas ele não é tão ruim assim Ele nunca me trairia Aliás, ele nunca me traiu Passou-se um mês Minha mãe foi pregar na igreja desse pastor E eu fiquei na nossa igreja Fui junto com a missionária da nossa igreja Buscar minha mãe na igreja do pastor Quando chegamos lá Esse pastor falou tudo novamente para mim Minha mãe começou a chorar Porque por mais que nós Não soubéssemos das coisas que ele fazia Meu ex era presbítero Ou seja, ele era um quase pastor da igreja Para completar O pastor disse que eu terminaria meu noivado E que eu iria conhecer um homem de verdade Que cuidaria de mim E me respeitaria da forma Que eu nunca fui respeitada Bom, eu orava secretamente Pedindo a Deus um bom esposo Que ele viria de longe Que me faria Bom, o pastor disse para ela Que esse esposo viria de longe Esse novo homem E que faria ela fazer uma viagem internacional E o casamento dela seria muito rápido Naquele momento Eu comecei a chorar muito Pois mesmo não sabendo das coisas Do meu ex Eu sabia da preguiça dele Das mentiras Do relacionamento abusivo Que só eu vivia Só que para a sociedade Ele era maravilhoso Eu não tinha forças Para sair daquele relacionamento Mas orava a Deus chorando Pois estava repetindo o ciclo Da minha mãe Que é uma outra história Então, gente Às vezes Você está em um relacionamento abusivo E a sociedade toda fala Como assim? Você está falando isso do seu marido O seu marido é maravilhoso Mas você sabe O que você passa dentro de casa Você sabe, né? As coisas que você ouve As coisas que acontecem Então, muitas vezes Já aconteceu comigo também De amigas minhas Chegar e falar Não quero mais esse cara Vou terminar E você fala Nossa, mas esse cara é tão maravilhoso Esse cara é tão isso, tão aquilo Gente, a gente nunca sabe Como é uma pessoa Se a gente não está com ela 24 horas Se a gente não está convivendo com ela E pela história que ela contou aqui A mãe dela também Teve uma história assim Então, a única coisa Que ela não queria Era viver novamente A história que a mãe dela viveu, né? Bom Ela disse o seguinte Que ela olhou para a mãe E falei Ok, mãe Vamos jejuar por três dias E Deus vai nos dar a resposta Isso era uma quinta-feira Domingo era dia dos pais Eu saí com meu pai E minha mãe me ligou Que quando eu voltasse Eu passasse direto na igreja Cheguei na igreja E a outra missionária Da nossa igreja Tinha uma neta Uma neta nova convertida Ela tinha acabado De chegar na igreja Ambas me mostraram O celular da jovem De apenas 15 anos Meu ex havia me traído Com ela E havia colocado a culpa em mim Sim, gente O ex dela traiu ela Um quase-pastor Traiu ela Com uma garota de 15 anos Recém-convertida Na igreja E ainda disse Que a culpa era ela E sabe por que Que a culpa era dela? Porque ela não tinha Relações sexuais com ele Porque como ela era Evangelica Ela tinha o sonho De se casar virgem Ele dizia que aceitava Mas por trás Ele traía ela Bom Dani Esse é o Dani não, né? Eu tô falando Esse é o padrão Da igreja Ele era presbítero Faltavam 4 meses Para o casamento E só Não casamos antes Porque só eu Trabalhava Sim Eu iria sustentar Um cafajeste Foram exatamente 3 dias de jejum Para Deus mostrar O inferno Que eu estava vivendo Ele aprontava Diversas coisas Que se eu contar Não vai nem caber aqui Mas eu vivia vendo Casos de mulheres Na nossa igreja Orando por causa Da infelicidade Do companheiro Eu pensava Ele faz tudo isso Não trabalha Mente Mas pelo menos Ele não me trai Coitada, né? Quando a última gota Que faltava para transbordar Caiu Terminei sem olhar Para trás Muitas pessoas Disseram para mim Que não teriam coragem De terminar um noivado Tão próximo ao casamento Já estava tudo pago Por mim, claro Mas não me importei De domingo para segunda Chorei muito de decepção E por não ter terminado Essa situação antes Mas na terça-feira Eu senti um alívio imenso Como se estivesse tirado Um peso das minhas costas No dia 3 de setembro Conheci meu esposo Próximo à minha faculdade Dia 5 fomos a um shopping Dia 7 ele me pediu em namoro Em outubro Ele me contou Que me levaria para a Itália E que passaríamos 3 meses Na casa dos pais dele Eu iria casar, Dani Com esse ex-noivo Dia 12 de dezembro E dia 13 de dezembro De 2015 Gente, olha como é a vida Ela ia casar Dia 12 de dezembro Ela terminou tudo Em setembro Acho que um pouquinho Antes de setembro No dia 12 de dezembro Ela ia casar E no dia 13 de dezembro Ela estava embarcando Para um avião Estava embarcando no aeroporto Para uma viagem para a Itália Com o atual esposo Que na época era namorado dela Mesmo eu já tendo Dupla nacionalidade Meus pais são nigerianos Viajamos para o país Que me apaixonei Desde a novela Terra Nostra País que eu visitaria De qualquer jeito Pois amava de paixão Quando chegamos lá A surpresa foi tamanha Quando descobri Que na verdade A casa era dele E que casa Quatro andares E que na verdade A família Era dona de um hotel Ele me disse Que não me contou Porque ele queria Que eu gostasse dele Do jeito dele Não pelo dinheiro dele Bom Já corremos atrás Da documentação dele Para nos casarmos Resumindo Dia 27 de julho De 2016 Nos casamos Hoje temos Um ano e quatro meses E dois dias de casado No dia que ela escreveu Isso no grupo Posso dizer Que somos muito companheiros E Deus sempre cumpre Suas promessas Eu que nunca me imaginei Com um homem branco Branquela ainda Como eu chamo carinhosamente Meu ex era negro Sempre me atraí Só por homens negros Ela é uma negra Tá gente Só que após Quebrar a cara Dessa forma Abri meus horizontes A revelação do senhor Se cumpriu Ora e por nós Gente Eu achei a história dela Fantástica Que é uma história de fé Ela teve coragem Porque muitas pessoas Gente As vezes não tem coragem De acabar um casamento abusivo Não tem coragem De acabar um namoro abusivo Ou um noivado Porque O que as pessoas vão pensar Eu vou ficar sozinha Ah ele vai melhorar Não Uma hora ele vai mudar Ah mas Gente Olha só Ela terminou Ela ia casar Vocês viram aqui Dia 12 de dezembro Era o casamento dela Dia 13 Ela tava embarcando Pra Itália Com um novo namorado Então assim Foi uma coisa Muito rápida Ela tá super feliz Eu vi o Facebook dela Vi várias fotos deles Um casal muito bonito Ela parece ser muito feliz com ele Então assim Eu quis contar essa história Pra vocês Porque Não percam As esperanças de vocês Gente Não percam mesmo Sabe Eu acho que o que é seu Ele vai dar um jeito De chegar até você Só que a gente As vezes precisa abrir os horizontes Como ela mesmo diz Pra isso Sabe As vezes a gente tem Uma decepção amorosa Ou a gente tá Em algo destrutivo Mas a gente não quer acabar A gente quer ficar ali A gente quer ficar tentando A gente acha Que vai mudar as pessoas Gente A gente não muda ninguém As pessoas Elas só mudam Por elas mesmas Ninguém muda Eu não posso chegar Pra você e falar assim Olha Para de fazer isso Ou para de fumar Para de beber Para de não sei o que Você só vai fazer isso No dia que você ver Que isso não é mais legal Pra você Então assim Não adianta A gente querer Mudar as pessoas A gente Sabe Querer Ai Eu vou vencer Ele vai mudar por mim Ele vai deixar de ser galinha Ele vai parar de me trair Ele vai arrumar um trabalho Ele vai deixar de perder Não vai gente Não vai Se a pessoa não quiser mudar Ela não vai mudar Então eu achei a história dela Assim Um super testemunho Queria contar aqui pra vocês Quero agradecer a ela Aqui no vídeo Vamos botar a história Lá no grupo Quero agradecer ela Aqui no vídeo Por ter dado a autorização Pra gente ler a história De vocês Muitas felicidades Tá bom? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Deixe seu joinha Se inscreva na página No Mundo Gringo No Facebook Todos os links Estão aqui no box de informação Inclusive o e-mail Pra você mandar Sua história pra gente Beijo e até mais Tchau 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 Tchau